Olá, meu nome é Simone, sou professora já há alguns anos e, como tal, sempre buscando novos conhecimentos que ampliem o nosso olhar para o mundo. Nessa busca, encontrei o programa História da Arte e resolvi então conhecer. Acho importante contar para vocês que já estava na pandemia, portanto não apresentei existência em participar do curso online. Meu interesse foi muito maior do que a minha resistência ao medo de não gostar. Fiz minha inscrição e logo recebi as aulas do professor Dante Velloni. Fiquei encantada e muito satisfeita com a organização das aulas, didática, conhecimento profundo e vivência na área. O professor Dante estabelece relação do conteúdo proposto no conteúdo social e histórico. Traça paralelos entre a filosofia e a psicanálise. As aulas super bem gravadas, feitas em estúdio, portanto de excelente qualidade, som e imagens. Estou muito feliz com a minha experiência. Professor como o professor Dante está em extinção. Dificilmente encontramos tantas características num único professor, num único profissional, que faz do curso a excelência na qualidade e seriedade. Acesse o nosso site www.dificilmente.com.br 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 Acesse o nosso site www.dificilmente.com.br